Tá piscando, tá gravando Salve, salve galera Mais um vídeo pro canal Alisson Motovlog E hoje aqui em Fortaleza Deu uma chuva tão grande, mano Pela manhã Eu não sei se passou a madrugada chovendo Porque eu passei a madrugada dormindo também Mas quando foi de manhã, viu, a chuva tava forte Olha, ó, o solo tudo molhado Olha as nuvens aí, ó, de chuva Chuva medonha, mano, aqui Ainda bem que Não tem muito trovão, né, mano É foda, viu, caiu um raio perto da sua casa Você perde tudo Os equipamentos eletrônicos, televisão, geladeira O que tiver na tomada Já era E o pior não tem isso de De Coelze Pagar não, viu A empresa de De energia Não paga não Porque raio assim, né Não é culpa deles Mas você pensa que Às vezes isso é uma coisa rara De acontecer É nada É mais comum do que você imagina Puxi, tá tendo incêndio ali, galera Tá vendo, ó Lá em cima ali, ó Um incêndio Vamos ver lá o que é Eu vi agora, ó Bora lá ver Tentar ver chegar lá Não sei se deu pra ver aí, ó É um pouquinho longe, ó É porque que não dá mais pra ver Eu vou tentar chegar lá Eu vou subir ali Aí nós sobe em direção lá Um incêndio Lá em cima ali Vou tentar chegar lá Pra nós ver Carlos César aí, colega meu Caminhão É ali, ó Lá em cima Daqui dá pra ver o incêndio, ó É depois da hora de paiva Olha ali, ó Tá vendo, ó Em dia de chuva Vai pegar fogo Eu disse que ia lá Mas não sei não É muito longe, mano Estamos aqui na rua Bom Jesus Vou falar o nome da rua Porque alguns inscritos Pedem pra eu falar O nome das ruas Essa aqui é a rua Bom Jesus Cadê o incêndio? É lá em cima ali, galera Dá nem pra ver Lá pra banda ali Do terminal de Siqueira Vixe, eu passei ali No pior canto Achei d'água ali, mano Passar aqui antes do carro É foda Se é lama assim aí O carro passar Joga água em você Vê se tá gravando mesmo Tá Pode subir ali na rua Da feira Pra ver como é que tá lá Deve tá lagado Ó Cheio d'água Vou tentar dobrar pra cá É muita chuva, mano Olha aí, ó Como é que tá o dia Todo nublado Ali com certeza Deve tá todo cheio d'água Porque Toda vida que chove Alaga Não sei se tá ajeitado Eu vou subir ali E aí eu volto Aqui é a rua Vigílio Nogueira Um bom jardim Mas aqui já é chegando Lá no Conjunto Ceará Indo direto aqui Você bate lá No Conjunto Ceará Vixe, não é lagou não, viu Só acostumado Passar aqui E toda vida que chove Fica alagado Os caras devem ter ajeitado, né Eu vou voltar Não é lagou não Mas aqui geralmente É cheio d'água Mas ali na frente Tá meio empossado Acho que ajeitaram aí, viu Uma coisa que o pessoal fala Né Os políticos Às vezes quando chove Fica alagado Os canais transbordam Aí falam Não, é porque o povo Joga lixo na rua Entope Joga sofá Nos canais Aí quando chove A água leva o lixo E Entope as bocas de lobo Os canais Só que nem sempre Galera O problema é esse Muitas vezes É porque essas obras São mal dimensionadas Pra quantidade de água Não suporta a vazão Independente de jogar lixo Ou não Ia dar problema Mas a culpa é sempre Sempre do Do pobre A inflação do Brasil Aumentou Não, a culpa é do pobre As coisas caras Não, a culpa é do pobre Que tá comprando mais Ou tá comprando pouco A culpa é sempre Sempre do pobre O auxílio Disseram que ia sair mais Não sei se saiu Isso aí era bom Os caras tem dinheiro demais Recentemente Saiam as notícias Os caras gastando Com tudo De abacuado Chiclete Leite condensado Mas quando der Pra dar uma besteirinha Pro pobre É a maior dificuldade Não falar de Política não Estamos aqui Na avenida Oscar Aripe Num bom jardim Uma coisa Que eu tenho observado Nos bairros Da periferia De Fortaleza O pessoal Tá montando Muita loja Empreendendo Aqui no bom jardim Tá abrindo Muita loja Principalmente Loja de Como é Loja de De variedades Que tem tudo Panela Tecido Tipo Casas Freitas Lá Essas lojas Que vende tudo De variedade Por lá Aqui no bom jardim Aqui no bom jardim Toda rua Abriu Mas também Eu vi ali Tem uma academia Nova Salão de beleza É o jeito Né? Empreender Porque O cara O cara for depender De salário Dos outros No dia Que o patrão Acordar Com o pé direito E quiser botar Você pra correr Ele bota É bom Por isso Que a galera Tá tudo Montando Seu próprio Negócio Né? E é o certo É o correto Essa rua Aqui Eu nunca decorei O nome Dessa rua Deixa eu ver Onde é que tem Aqui O nome Dessa rua Aqui Eu tô Voltando Pra onde Eu comecei O vídeo Ah Vou logo Adiantando Pra galera Do canal Que eu vou Organizar Um passeio Pra Serra De Maranguape Vou chamar A galera Depois Vou fazer Um vídeo Explicando Aí Ok Mas Fica aí Sabendo Quem quiser Ir Mas Assim Uma parte É de moto Outra parte É a pé E a parte É a pé Viu É Subir no serra Então já sabe Né? Não é Tão fácil Não Questão Assim De Se a pessoa Não tem Um preparo Físico Não aguenta Não Eu mesmo Já subi Três vezes Mas da última Vez Que eu fui Eu mesmo Não aguentei Se você Não tiver Às vezes Você fica Em casa Né? Do computador Ou televisão Aí você não Perde o Condicionamento Físico Aí quando vai Fazer uma Atividade Dessa aí Não aguenta Mais Não O seu cérebro Acha que você Aguenta Mas quando você Chega lá O seu corpo Diz não E é isso aí Galera Um registro Aqui Da cidade Da periferia De Fortaleza A chuva Foi boa Deu pra Molhar Mas eu Acho que Mais tarde Tem uma Chuvinha Tá aí Galera Lá em cima Tá tendo Tipo uma Fumaça Era um incêndio Que eu falei Mas eu acho Que ela se apagou Esquisito Chover justamente Assim num Dia de chuva Chover É pegar fogo Num dia de chuva E é isso aí Eu iniciei o vídeo aqui Dei uma voltinha Aqui no Bom Jardim Fortaleza Agora eu vou voltando Beleza Obrigado por assistir O vídeo Já deixa o like Pra fortalecer Tamo junto E até a próxima